Vamos lá, vamos lá, com calma. Eu tô um pouco nervoso, mas vocês acreditam? Que é um mosquitão foda, velho. Eu espero que eu não morra, de verdade. Bora. Eu morreu o quinto jogo, mano. De verdade mesmo. Vai tá aqui, tá aqui, ó. Safado. Bora. Porrada, porrada, porrada. Olha, eu tô tirando 1%. Corre, velho. Corre, velho. Corre, mano. Não. Resetou. Não, não, nem a pau. Finalmente, o sol vai clarear aqui. E hoje, é o dia que nós vamos matar a Mutuka. Sem choro e sem migué, bora. Só vou marcar aqui. É, isso mesmo. Bora. Mutuka, bora. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso ai, por favor, deixa um bichinho, o ar tá vindo, um já morreu sozinho. Ficou de noite pra melhorar a situação, eu to, putz mano, isso que é foda, eu to sem, vou ter que confiar no fogo agora vei, eu vou ter que literalmente confiar no fogo. Tá, tá de noite, eu to vendo mano. Cara, o pior, que tá me ferrando, é que eu não tenho. Caralho. Onde os bichos não pegam fogo vei, é isso, ufa. Aí não né, aí não. Ai cara, ta começando a ficar foda. Mano, enquanto não clarear vai ser foda, vai ser foda. Acabou, acabou. Acabou vei, nem acredito. Acabou. Oh yes, acabou vei. Não to nem acreditando. Isso fora mano, você tá tirando vei. Meu Deus, acabou. Acabou vei. Galera, conseguimos mano. E o próximo vídeo vai ser algum outro chefão. O que aparecer aqui eu vou botar pra gravar. E vai ser sensacional vei. Nossa, que sensação boa vei. Conseguimos matar aí a Mutuka. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi uma puta adrenalina cara. Uma puta adrenalina. Chester tá morto. Mas em breve ele retorna aí. Eu vou voltar pra minha casa, porque nossa vei. Valeu galera. Valeu galera.